Olá, combatente! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje falaremos sobre o aumento das tensões na América Latina. E o motivo disso está acontecendo, então se você curte assuntos militares, já vai deixando o like no vídeo. No final do mês de novembro, o presidente venezuelano Nicolás Maduro se reuniu com o ministro da Defesa do Irã em Caracas, capital da Venezuela. Segundo reportagem do G1, essa visita foi para aumentar o número de acordos de cooperação entre os dois países. Recentemente, o governo venezuelano intensificou ainda mais as ações provocativas, incluindo operações de patrulha aérea com drones na Embaixada da Argentina, que atualmente está sob comando de diplomatas reconhecidos pelo Brasil. Para quem não lembra, no mês de novembro, a Embaixada Argentina foi cercada por policiais venezuelanos, membros que estavam dentro da Embaixada no momento do cerco, alegaram que os policiais permaneceram ali durante horas e que a energia do local foi cortada por eles. Essa medida foi vista como uma resposta às críticas internacionais e às sanções lideradas pelos Estados Unidos e pela Europa. Mas as ações não ficaram somente no âmbito militar. O governo venezuelano também intensificou a repreensão interna, prendendo dez militares, incluindo um general, sob acusações de traição. De acordo com a Organização dos Direitos Humanos, mais de mil pessoas estão presas por razões políticas na Venezuela, sendo 163 militares. Lá, as punições são severas para quem apoia as sanções internacionais, podendo chegar a 30 anos de prisão. Toda essa tensão, aliada à crise econômica, tem levado as pessoas a fugirem do país, e um dos principais destinos escolhidos por essas pessoas é o Brasil. Um dos estados mais afetados é Roraima, que faz divisa com a Venezuela. Estima-se que cerca de 20% da população de Roraima seja refugiado da Venezuela. Esse fluxo migratório tem levado o Estado ao colapso, tanto no setor da saúde, quanto na educação e segurança. Os números são alarmantes, e isso tem gerado revolta por parte da população local. Os números apontam que um em cada três homicídios no Estado envolvem vítimas venezuelanas. Já em relação aos drones na embaixada, o governo brasileiro afirmou que está monitorando toda a situação e que está reforçando seu compromisso com a proteção das instalações diplomáticas no país. Especialistas destacam que os drones adquiridos pela Venezuela, em parceria com o Irã, já foram testados em combate no Oriente Médio, e alguns deles, inclusive, já foram usados na guerra entre Rússia e Ucrânia. Essas patrulhas e manobras utilizando esse tipo de armamento representam uma demonstração de força por parte do ditador venezuelano. Toda essa tensão parece estar longe de ter um fim. Mas o que você acha sobre tudo isso? Não se esqueça de curtir o vídeo, e se você gosta de assuntos do mundo militar, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!